Toda oração reduzida, ela tem uma classificação anterior. Tem que ter. Então, ela é reduzida em infinitivo, mas ela tem que dizer. É objetivo direta? É subjetiva? É objetivo indireta? É completivo nominal? Tem que ter. Mas se você quiser, será que você precisa? Hã? Precisa, se for. Precisa. Na prova, normalmente, ele não pede, mas que precisa, precisa. Galera, vamos lá? Então, qual foi o gabarito aí dessa questão? Seja. Letra C. Vamos para a próxima? Olha a 9. Olha a questão 9. Galera, a questão número 9 diz assim. Que o despotismo científico do alienista complicava-se do espírito de ganância. Visto que os loucos ou supostos pais não eram tratados de graça. No fragmento, o conectivo destacado pode ser substituído mantendo-se o mesmo sentido por... Visto que é a mesma coisa que o que, gente? Uma vez que. Uma vez que. Certo? Uma vez que vai dar uma ideia de causa. Coloque aí, causa. Olha a letra A. Olha a letra A. Mesmo que. Mesmo que. Coloque lá do mesmo que. Concessão. Mesmo que. Concessão. E embora. Andressa? Embora é o que? Concessão também. Sempre ele vai fazer isso, entendeu? Você vai com duas. Você vai matar duas. Lá. Beleza? Uma vez que. Causa. Se bem que. Se bem que. Eu já falei disso. E se bem que é o que, gente? Se bem que é o que? Concessivo também. E conforme é o que? Conformativo. Conformativo. Escreve isso lá na hora da prova. Oi. Dunga. Praticamente todos. Praticamente todas as orações. Podem ter um verbo implícito. Amar implícito. A mais comum é a comparativa. Quando eu digo assim. Ele é inteligente como pai. Ele é inteligente como pai é. Mas essa também pode. Quando eu digo assim. Por exemplo. Quando eu digo assim. Segundo. Segundo. Balma. Segundo Balma. Vírgula. Segundo Balma. O maior problema da sociedade contemporânea. Contemporânea. é o individualismo. É o individualismo. Dunga. Presta atenção. Segundo Balma. O maior problema da sociedade contemporânea. É o individualismo. Quantos verbos eu tenho aqui? É? Diga outro. Só. Mas quantas orações eu tenho aqui? Por causa do conectivo. É como se eu dissesse assim. Segundo afirma Zygmunt Balma. Entendeu? Então aqui eu tenho duas orações. O verbo ali está implícito na outra. Tem que ter cuidado com isso. Por isso que quando cair orações. Você tem que ter cuidado com o conectivo. questão de orações o que importa é o conectivo. Está bem? Segundo consoante. Ó. Segundo consoante. Conforme são conformativos. Como pode ser também conformativo. Beleza? Tem que ter cuidado. Gente. Há uma questão que se mestre sim, se mestre não, cai na prova. Eu preciso falar dessa questão 10 para vocês. Vai. Esse é o que vai cair. Porque no passado não caiu. Nesse vai cair. Não é. É simples. Na expressão. No fragmento. A expressão que ouvira a um poeta. Sublinha aí. Ouvira. A um poeta local. Que ele repetiu com muita ênfase. A forma ouvira. Tem como forma verbal composta. Ouvira. Tem ouvido. Tinha ouvido. Teria ouvido. Tenha ouvido. Tivesse ouvido. Ouvira. É a mesma coisa que dizer. Tinha ouvido. Letra o que, gente? Letra. B de bola. Olha. Eu vou explicar para vocês. Aqui uma coisa top. Quem aqui quer... Quem aqui faz questão de aprender português, levanta a mão. Quem faz questão de aprender português, levanta a mão. Baixa a mão. Quem aqui faz questão de passar, levanta a mão. Pronto. Cara, o que eu quero que você entenda é... O importante é a sua aprovação. Aprovação. Se você quiser... Se puder aprender, massa. Mas o importante mesmo é o quê? Passar. Ó. Tempos compostos. Anote isso daqui. Tempos compostos. O que é que você precisa saber sobre tempos compostos? Só isso que eu vou lhe explicar. Se cair uma questão de tempos compostos, é só isso que você precisa saber. Se concentra aqui. O que é que você precisa saber se cair tempos compostos? O que é um tempo composto? Tempo composto é uma forma verbal constituída pelos verbos. Ter ou haver mais um verbo no particípio. Ó. O que é o tempo composto? É uma forma verbal constituída pelos verbos ter ou haver mais particípio. Existe uma forma simples. A forma simples é formada por um só verbo. Normalmente, um tempo composto equivale a uma forma simples, Andressa. Certo? Uma equivale a outra. Tanto faz. É como dizer assim. Eu vou passar. Eu vou passar equivale a dizer o quê? Eu passarei. Só que não é um tempo composto porque não tem T e AV mais particípio. O que é o tempo composto? T e AV mais particípio. Então, olha aqui. Estudara. É a mesma coisa que dizer tinha ou então havia estudado. É para saber isso. Só. Então, se eu disser assim. Eu estudara. É a mesma coisa que dizer o quê? Eu tinha estudado. Eu havia só. Aprenda isso. Estudara. Tinha ou havia estudado. Comeira. Eu comeira. Eu tinha ou havia comido. Certo? O verbo entender. Eu entendera. Eu tinha ou havia entendido. Só. Estudaras. É a mesma coisa que dizer o quê? Tinhas ou então havias estudado. Só. Entendeu, Rodrigão? Então, ele vai dizer assim. Estudaras. Pode ser substituído sem alteração de sentido por. Tinhas ou então havias estudado. Estudara. Tinha ou então havia estudado. Tinha ou havias estudado. Certo? E estudaram. Tinha ou então haviam estudado. Eu estou sendo claro para vocês, pessoal. Estudei. Só podem cair esses dois. Por que só podem cair esses dois? Porque os outros são todos iguais. Por exemplo. Se eu disser assim, ó. Tivesse estudado. Equivale a estudar-se. Todos os outros são iguais. Se ele tivesse estudado. Se ele tivesse estudado. Se ele estudasse. Essa terminação aqui não é igual, não é, ó. Tivesse estudado. Equivale a o quê? Estudar-se. Então, como essa terminação aqui é igual, ó. Ele não vai colocar esses que são iguais. Ele vai colocar o quê? Os que têm uma terminação diferente. E só dois têm terminação diferente. Esse daqui. E esse outro. Esse daqui é que é chocante. Se eu disser assim, ó. Eu, pasmem. Tenho estudado. Eu tenho estudado. Equivale a dizer o quê? Tire foto disso aqui agora. Quando eu terminar. Porque isso aqui é uma questão. E é top, entendeu? Ó. Estudastes. É a mesma coisa que dizer. Tens. Estudado. E o pior, Jabuti. Ó. O pior sabe o que é? É que quando o cara diz assim. Eu tenho comido. Dá uma ideia que o quê? Que não. Que dá. Tá errado não. Dá uma ideia que o cara. Tá comendo. Por exemplo. Se o cara diz assim. Eu tenho estudado. Eu tenho estudado. Genética. Dá a ideia de que o cara é o quê? Ainda está estudando. Ainda está estudando. Só que é errado. Se o cara diz assim. E aí? Tu tens estudado genética? E o cara diz assim. Sim. Eu tenho estudado genética? O que é que equivale? Eu já estudei. Se sua avó disser assim pra você. E aí, meu filho? Você tem comido direitinho? Aí você responde. Sim, avó. Eu tenho comido. Se você disser pra sua avó que tem comido. Você está dizendo que o quê? Que já comeu. Eu tenho assistido aulas no YouTube. Já assistiu. É pretérito perfeito, entendeu? Não dá ideia de continuidade, não. Isso aqui pega muita gente. Estudou. Tem. Estudado. Tem estudado. Estudamos. Temos. Estudado. Estudastes. Tendes. Estudado. E estudaram. Tem. Olha o circunflexo que diferencia o cingulado plural. Tem. Estudado. Beleza, galera? Tira uma foto disso aí, por favor. Ou anote isso, mas guarda isso com... Com carinho, porque isso aqui é uma questão da sua prova. Isso aqui é uma questão da sua prova. Espero que vocês tenham entendido. Galera, vamos pra próxima questão? É... Ah! Como é seu nome, moça? Como é seu nome? É. Amanda. Amanda pediu que eu fizesse com vocês, que eu explicasse um pouquinho de pontuação. Então, eu vou dar um pulo aí para a questão de número 21. Vá para a questão de número 21. Vamos dar um pulo aqui. Marque a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula. Quanto ao emprego da vírgula. De acordo com... De acordo com as normas gramaticais. De acordo com as normas gramaticais. Letra A. Ela pediu ao motorista que parasse no hotel. Ela pediu ao motorista que parasse no hotel. E aí ele colocou uma vírgula aí depois de pediu. Ele pediu ao motorista que parasse no hotel. Sublime para mim, por favor. Pediu. Quem é que pediu? Ele é o que da oração? Jeito. Muito bem. Pediu o que? Quem pede? Pede algo? Alguém. Alguém. O verbo pedir é um verbo transitivo direto e indireto. O verbo pedir, ele tem dois complementos. Tudo bem? O primeiro complemento é que parasse no hotel. O segundo complemento é ao motorista. Ao motorista é um complemento do verbo ou não é complemento do verbo? Então não faz o menor sentido ter essa vírgula daí. Essa vírgula ela está errada. E por que ela está errada? Porque não se separa o complemento verbal do verbo. Coloque aí para mim, por favor, ao lado da letra A. Não se separa o complemento verbal do verbo. Olha o nome. Complemento verbal. Não se separa o complemento verbal do verbo. Massa? Olha o outro. A vida, como diz o ditado popular, é breve. A vida, como diz o ditado popular, é breve. Você precisa ter sempre um ponto de partida. E o seu ponto de partida tem que ser o verbo. Qual é o verbo daí? Ou quais são os verbos daí? Diz é um e o outro? É. E veja como a frase é. A vida é breve. Como diz o ditado popular. Concorda comigo ou não concorda? Sublim isso. Como diz o ditado popular. Isso é um termo que está o quê, gente? Deslocado. Certo? Mas nessa alternativa, que não tem vírgula, eu precisaria ler e fazer? Claro, porque o que é que ele quer? Ele quer assim. Marque a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula. De acordo com as normas gramaticais. O emprego não é a obrigatoriedade da vírgula, não. Pode ter, pode não ter. Entendeu? Tem que ler? Tem. Aí, por exemplo, o emprego da vírgula está incorreto. E por que está incorreto? Porque era para serem empregados duas vírgulas. Uma, antes do como, e outra, antes do verbo ser. Concorda comigo, Pedro? Então, está errado. O emprego da vírgula está errado. Não foi empregada a vírgula como deveria ser empregada. É o mesmo caso de crase. A crase, quando ele diz assim, o caso de crase, obrigatório, facultativo, proibido. Entendeu? Tem que analisar? Tem. Então, letra A. A letra A, gente. Está errado ou não está? E a letra B? Também. Olha a letra C. Da sala, eu vi, sem ser visto, todo o crime acontecendo. Eita! Cadê as vírgulas daí? Ele comeu tudo, não foi? Não, Alcides é o contrário disso. Alcides, ele coloca vírgula onde não tem a solução, vírgula, que, vírgula. E coloca o que entre vírgulas? É o contrário dele, né? É porque, como ele não sabe, ele acha que tem vírgula em todo canto. E é. Vamos lá, ó. Coloca aí. Da sala, vírgula. Da sala, vírgula. Eu vi, vírgula. Sem ser visto, vírgula. Todo crime acontecendo. Percebeu aí como é para colocar vírgula? Da sala, vírgula. Eu vi, vírgula. Sem ser visto, vírgula. Todo crime acontecendo. Atletas de várias nacionalidades participarão da maratona. Sublinho o verbo da letra D aí. Qual o verbo da letra D aí? Participarão. Não é? Participarão. Sublinho aí, participarão. Quem é que participará de toda... É, da maratona. Participarão. Isso aí tudinho é o quê da oração? Nunca se separa o sujeito do verbo por vírgula. Nunca se separa o sujeito do verbo por vírgula. Massa, galera. Beleza. Está errado. Sobrou qual? Letra E. Tem que ser a letra E. Meus olhos, vírgula. Devido à fumaça intensa, ardiam muito. Qual é o verbo? Ardiam. Não, o verbo. Ardiam. Quem é que ardia ou o que é que ardia? Meus olhos. Meus olhos. Meus olhos ardiam muito. Devido à fumaça intensa. Qual é a correta daí, gente? Letra E. Isso é um termo deslocado. Oi, alguém fala. Diga, Letícia. Diga, Andressa. Essa primeira versão de passar, essa primeira versão de passar, essa primeira versão de passar, não, ela é facultativa. Ela é facultativa, Andressa. Certo? Essa vírgula daí. Porque é uma adjunta de verbo ao curto, Andressa. Vírgula facultativa. Diga. Eu entendo. Não se sai fácil do sujeito do verbo. Só que o caso de uma matéria. Porque é uma matéria. Só se eu não me engano, né? Tá. Deixa eu explicar isso. Deixa eu explicar isso. Preste atenção. Aqui é o seguinte. Eu digo assim, ó. Letícia. É assim? Letícia. Acorda cedo para a aula. Obrigada. Olha. Letícia acorda cedo para a aula. Qual é ou quais são os verbos daí? Hã? Acorda. Acorda. Quem é que acorda cedo para a aula? Letícia. Letícia é o quê da oração? Acorda cedo para a aula é o predicado. A vírgula, Letícia, ela vai mudar o sentido, vai mudar o significado. Quando eu digo aqui, ó, por um exemplo, matar não é crime, observe, matar não é crime. Essa vírgula muda o sentido ou não muda? Muda. Aí eu digo assim, Letícia, isso aqui deixou de ser sujeito. Passou a ser o quê? Deixou de ser sujeito. Passou a ser vocativo. O sujeito agora da oração é um sujeito oculto. Letícia, acorda tu cedo para a aula? Entendido direitinho? Ok. Perfeito? Muito bem. Inhore, inhore. Vamos fazer mais uma questão para terminar a aula? Vamos lá? Moça. Amanda, né? Amanda, entendeu aqui, Amanda? Tem alguma dúvida em especial que você queira perguntar sobre pontuação? Não, obrigada. Beleza. Oi. Oi. Repetir a letra A. Repito. A letra A diz assim. Ela pediu ao motorista que parasse no hotel. Renatinha, é assim o esquema. Ó. Eu tenho, Renata, uma ordem direta. Renata, isso é uma mão, certo? Isso é uma mão. Primeiro, Renata, vem o sujeito. Depois vem o verbo. Depois vem o complemento verbal. Depois vem o complemento nominal e para fechar o adjunto adverbial. Está na sua mão, certo, Renata? Primeiro vem quem? Sujeito. Aníbal, presta atenção para não apanhar. Depois do sujeito vem o quê, Aníbal? Vem o verbo. Depois do verbo vem o quê? Complemento verbal. Depois? Complemento nominal. Depois vem o quê? Isso é a ordem direta. Eu não posso colocar vírgula para separar nenhum desses elementos. Aqui é que a vírgula é facultativa. Mas isso não é um complemento verbal, não é, Renata? Eu não posso colocar uma vírgula para separar o complemento verbal do verbo. Foi o que ele fez na letra A. Compreendi direitinho? Muito bem. Vamos lá. Para fechar a nossa aula de hoje, eu gostaria de que nós fizéssemos a questão de número 17. Questão de número 17. Oi? Cai na FCM. Na FAMENI, não. Cai na FCM. Na FAMENI, não. Pessoal, questão 17. Ao analisarmos a função que as orações destacadas, no exemplo 1 e 2, exercem, podemos classificá-las como? Lá tem um texto, diz assim, É você, só você, que a vida vai comigo agora. Aí, ó, ele diz assim, é você que na vida vai comigo agora. É você que invadiu o centro do espelho. Ao lado do que, bota assim, quem? Bota aí em cima, é você que na vida vai comigo agora. É você quem, quem na vida vai comigo agora. É você quem na vida vai comigo agora. Gente, quando esse quezinho puder ser substituído por o qual, ele é um pronome relativo. Não só, Rodrigão, por o qual, ele pode ser substituído por qualquer pronome relativo. É o caso do quem, por exemplo. Não tem aquelas frases que tem no carro que o cara diz assim, foi Deus quem me deu, né? Pronto, que o cara poderia dizer assim, foi Deus quem me deu. É pronome relativo. Toda vez que eu tenho um pronome relativo, eu tenho oração, subordinada, adjetiva. Toda vez. Quando der pra ser substituída por isso, é substantiva. Quando tiver pronome relativo, é adjetiva. Ó, é você quem na vida, é você o qual na vida vai comigo agora. É você o qual invadiu, é você quem invadiu o centro do espelho. Então eu tenho uma oração, subordinada o quê? Adjetiva. Pois exerce a função de adjetivo. Qual é a alternativa correta dessa, gente? C. Letra o quê? C. Letra C. E aqui a gente termina a nossa revisão. Quer mais uma? Vamos pra 18, vamos pra 18. Fazer a 18. Complete as frases empregando os verbos entre parênteses do tempo certo e adequado ao contexto. E assinale a alternativa correta. Se ele disse, se disser, dissesse, dizer sim ao convite, a diretora poderia programar o evento. Sublim poderia, sublim poderia. Não tem esse poderia, não é? Ele tem que casar com o verbo SSE. Então é assim, ó. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um lanche. Não tem aquela frase, ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Tá errada. Ah, se eu fosse você, eu voltaria. Eu voltaria pra mim de novo. Tá certo? Então aí não tem, ó. Se ele dissesse sim ao convite, a diretoria poderia. Tem que casar sim, entendeu, Rodrigão? Com certeza. Olha o outro. Quando nós faremos a festa, quando nós fizéssemos a festa, quando nós fizermos a festa, ou quando nós fazermos a festa, fizermos, é o futuro do subjuntivo. Quando nós fizermos massa a próxima festa de confraternização, contrataremos seus serviços. Se amanhã os perfumes não couberem nessa caixa, teremos que levar alguns na mala. Couberem. Massa. Tenho a esperança de que vocês saibam resolver esse problema melhor que eu. Qual é a alternativa? Letra C. Obrigado pela atenção. Um abraço. Até a próxima.